Oi, meu irmão, ensinado Maravilha, você esqueceu de falar seu nome? Isabela do Cargo Isso aí, de qual cidade? Contagem Isso, qual estado? Esqueci Minas Gerais Minas Gerais E quem que é esse menino fofinho aqui, hein? Quem que é? Eu vou arrumar a gaveta Quem é esse menino? Como que ele chama? Zobito Quantos anos você tem? Um aninho? Não Três aninhos? Três Ah, então tá bom O que que você vai fazer hoje? Arrumar a gaveta Ah, então tá, mostra pra gente Mostra pra gente, o que que tem aqui? O que que é isso? Eu não sei o que que é isso O que que é isso? A gaveta tá quebrada, olha Quem quebrou essa gaveta? Eu Jão Vitor Por que que você quebrou a gaveta, Jão Vitor? Já tá chovendo Pra quê? Pra Ah, é? Mas a Titi te ensinou que agora tem uma cadeira, não te ensinou? Agora eu peguei com a cadeira Ah, tá, então vamos lá, vamos consertar, vamos? Vamos Conserta então, eu tô filmando já, ué Quem te ensinou a consertar as coisas assim? Eu acho que é o papai É, o papai O papai que conserta as coisas em casa? Ele é que conserta, menos o vidro quebrado Menos o vidro Vai, Jão Jão O que que você tá fazendo? Arrumando Aqui, e a Bebeira continuou fazendo o que? Isso, lá, porque eu adoro E minha cola não tá dando Mas a cola tá aqui descansando Pra ela sair e vai Então, vamos lá, Jão Jão Aí, agora Isso aí é uma chave? É Então, vai Esse menino, gente, ele é muito inteligente Ele é muito inteligente Você acha que alguém ensinou ele? Ele só tá vendo Eu não vou 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 Ela tá aqui debaixo Olha do seu lado aí, Jão Jão Levanta, olha Gente, cadê o negócio? O que que é o negócio? Aquele que é O puxador O puxador? É, onde tá o puxador? O puxador eu não sei Alguém Alguém Ou o puxador, cadê? É, eu tava guardando o puxador aqui Aí, choveu Ah, meu Deus Então, nós vamos ter que filmar de novo Acha, não tá debaixo do tapete, não? Não Tá negrão, hein? Às vezes, caiu debaixo do tapete? Não Você não tá sentado em cima, não, Isabela? Não Gente, olha se tá debaixo da geladeira, Jão Jão Abaixa, é bem baixo Olha debaixo da geladeira Esse vídeo vai ficar muito doido Ai, Jesus Vou pausar ele aqui e vamos achar Gente, a gente não achou o puxador, então Que a gente vai achar, porque foi pra casa toda E não, a gente não achou, então E se achar, a gente filma outro E infelizmente dá esses negócios, não dá? É, não dá Ah, então, não dá? Como é que vocês vão fazer com os seus amiguinhos? Deixa o seu like, se inscreve no canal Deixa o seu like, se inscreve no canal Deixa o seu like, se inscreve no canal E dá muito like, eu quero E dá muito like Deixa o seu like Deixa o seu like